Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, já está no Rio de Janeiro para uma reunião sobre os Jogos Rio 2016. E é para lá que vamos ao vivo com Luana Karen. Oi Luana, boa tarde para você aí no Rio. Olá Renata, boa tarde, boa tarde a todos. Neste momento o presidente Michel Temer está chegando ao centro de mídia do Parque Olímpico, que fica lá na Barra da Tijuca, onde vai se reunir em instantes com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, o governador em exercício, Francisco Dornelis e o prefeito Eduardo Paes. Também vão participar dessa reunião os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, da Justiça, da Defesa das Relações Exteriores, do Turismo, do Esporte e da Casa Civil. Eles vão fazer um balanço dos Jogos Olímpicos até aqui. Vão falar da organização e da segurança do evento. Ao final dessa reunião, o presidente Michel Temer vai dar uma declaração aos jornalistas. Bom, e antes de vir aqui ao Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer recebeu em Brasília presidentes dos Tribunais de Contas dos Estados. Quem tem as informações da Capital Federal é o repórter Paulo La Sálvia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Luana. Os presidentes dos Tribunais de Contas Estaduais vieram aqui ao Palácio do Planalto neste encontro com o presidente em exercício, Michel Temer, para manifestar apoio ao ajuste fiscal do governo, ou seja, ao controle dos gastos públicos. Isso por meio da proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência, que se aprovada pelo Congresso Nacional vai valer tanto para o governo federal quanto para os estados. Vamos ver agora na reportagem da TVNBR. Desde a semana passada, os estados foram colocados no centro do debate sobre ajuste fiscal, quando a Câmara dos Deputados aprovou o texto do projeto de renegociação da dívida com a obrigação de limitar o crescimento dos gastos estaduais, assim como dos gastos federais. Hoje foi a vez dos presidentes dos Tribunais de Contas dos Estados irem ao Palácio do Planalto dar apoio ao governo para o controle dos gastos. Nos colocar à disposição para o ajuste fiscal. Os tribunais de contas são guardiões da LRF, tem um papel importante. E a nossa reivindicação aqui foi só uma, é que esses debates sejam através de diálogo amplo e que se respeite o princípio federativo e da isonomia. A qualidade dos gastos públicos foi citada como uma das maiores preocupações, tanto dos tribunais quanto do governo. Os tribunais têm uma experiência muito grande acumulada na área de controle da administração pública, na área de qualidade do gasto público, na área de gestão financeira, gestão administrativa, gestão pública na forma geral. Em tudo isso, os tribunais mostraram que estão dispostos a mostrar suas propostas, a dialogar, a oferecer ao país essa contribuição. E aproveitando o clima das Olimpíadas, o Ministério do Esporte divulgou uma pesquisa para incentivar a prática de exercícios físicos. O diagnóstico do esporte revela que em 2013, quase metade da população, entre 14 e 75 anos, ou seja, 67 milhões de pessoas, não praticavam atividade física. Será que o ano olímpico está estimulando o brasileiro a praticar esporte? Sem dúvida, e a gente é muito grato até por estar recebendo as Olimpíadas no Brasil, porque o fluxo da academia tem aumentado bastante, e não só nas academias, mas nos clubes em geral, as pessoas têm se conscientizado mais de que a atividade física, o esporte em si é importante. Acho que incentiva sim, a gente acompanha esse clima de esporte para todo lado, o pessoal torcendo, e assiste na televisão, os atletas todos aí com os corpos definidos e tudo, e a gente dá vontade de vir para a academia e se cuidar também. Uma pesquisa promovida pelo Ministério do Esporte mostra que dos 54% dos brasileiros que declararam praticar alguma atividade física em 2013, 60% começaram a prática pelo futebol e 10% pelo vôlei. O estudo foi feito em parceria com as universidades federais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Goiás, do Amazonas, de Sergipe e da Bahia, e já foi usado para repensar políticas públicas de esporte. Essa pesquisa tem como objetivo avaliar o grau de desenvolvimento do esporte no Brasil. Nesse sentido, ele tenta entender quem são os praticantes de esporte, como eles praticam esse esporte, em que local ele pratica, com que financiamento e que legislação permite essa prática ou dificulta essa prática. E a pesquisa segue traçando novos perfis. É um sistema de avaliação permanente que permite ao gestor público, a partir desses instrumentos, produzir estatísticas básicas contínuas e a partir de ações que ele possa tomar, ele vai avaliar se essas ações tiveram resultados positivos ou não, a partir dos resultados que esse sistema vai demonstrar das pesquisas realizadas. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais, no Twitter, no YouTube e no Facebook. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto